E aí galera, beleza? E aí galera, nós estamos aqui para mais uma partida de pirâmide, porém, hoje o nosso pirâmide nós usaremos o mod do Coringa, mas para quem não conhece pirâmide, meninão, vai estar passando as regras para vocês aí agora. Bem vindos a pirâmide. Aqui todos teremos que atravessar vários obstáculos para chegar até a pirâmide. As Lucky Blocks podem ser usadas para juntar itens. Chegando na pirâmide, deverão derrotar um boss para pegar o artefato que será dropado. Você deverá levá-lo para sua casa correspondente. Vence aquele que obter mais artefatos no período de 10 minutos. Ditas regras, meu porro, vamos lá para o que interessa, porque hoje o nosso pirâmide vai ser em dupla. E eu quero saber de que é que eu vou ser a dupla, eu não sei, porque tipo assim, nós temos Alexei, o Vassoura, temos também o Noah, que é a cópia da Vassoura, e o Cyrus, que é o meu amigo da internet horrível. O Coro, tá ligado com a dança da bundinha? Como é que faz ser o seu mod, ó. Aí não tem a dança da bundinha. Aí ó, você vai ser do verde, eu vou ser do amarelo. Amarelo, amarelo, minha cor, vai lá ver cada um de que cor que vai ser. E o Cyrus vai ficar com o vermelho, tá bom, Cyrus? Agora aqui, gente, nós temos aqui Pedra e Terra. Seremos dois times, né, para ver qual vai ser as duplas. Então eu serei do time Pedra. Vamos ver quem vai ser do time Pedra. Eu sou Terra. Ah, mano. Ah, não, odeio. Ah, não, véi. Que ódio, véi. Tô ferrado, o Cyrus é o Riff. Oxi, eu não sou, não. Alexei, deve que a gente ganhe. Gente, olha só, eu sou o Coringa. Nossa, essa skin do Coringa. Skin não, essa armadura do Coringa, meu queridão. Deixa eu ver o que eu fiz. O que foi que eu fiz? Combinou com você, Cole. Combinou com você. Olha, ele meio que tá com a carta, velho, que massa. Vamos ver os poderes dele. Olha, eu tô com a arma, eu tô com a arma. Eita, o que é isso, meu irmão? O que é isso, gente? Eu tô vendo o verde. O gás sorriso, o gás sorriso, meu irmão. O que é isso? Nossa, velho, que massa. Então, gente, ó. Vamos lá, como eu sou amarelo, eu já vou procurar meu lado aqui, porque, gente… Ó, desceram já. Quem foi que desceu? Quem desceu? Eu não falei que tá valendo. Eu não falei que tá valendo. Ô, tu é muito pilantra. Você falou que ia, velho. Achei que tu ia. Não, eu não falei. Eu falei, eu vou procurar meu lado, eu não falei o porquê. Ó, o co, vai roubar, vai roubar. Valendo! Ó, que ladrão. Ó, sério, você é do meu time, menino. Você é do meu time, você tem que ser esperto, inteligente, entendeu? Vai, não, vai, não. Pega esse velho. Ai, caramba, o que é isso? Ajuda aqui, ajuda aqui. Uhul! Filho da mãe, ele… Vai, não, ajuda não! Ele tirou a ponte, ele tirou a ponte. Mano, ele é burro, vocês tinham que vir pra cá, mano. Eles são muito iniciantes, Alexei. Mentira, mentira. Mentira. Eu não sabia, Alexei. Peguei, peguei. Ah, velho, ele pegou, mano. O Cyrus é que me ajuda rápido, imediatamente. Faz a ponte, não, faz a ponte. Mas aonde que eu tenho que ir, gente? Não, é aqui, porra. Faz o caminho. Vai, vai, vai. Tô tentando acertar o negócio dele aqui, meu irmão! Ô, Cole, uma pergunta, Cole. Cada um do time pode… Então, ó, ó. O que que vai acontecer? Quando o pirâmide é em dupla, mano, basicamente… Ó lá, ela veio o Cyrus, mano. Sai, 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 sai. Peguei, peguei, peguei. Vai, vai. Ô, o Noah… Não, o Noah não é do meu time, não. O Cyrus é do meu time. Pera aí que eu tô bugado. Cyrus, sai o seguinte. Briga aí com o Noah, mano. Pega o item. Tô nem vendo, tô nem vendo. Ó, o que que vai acontecer, gente? Lá no final, a gente vai precisar juntar os itens de cada um dos lados, tá? Depois de juntado, a gente vê qual time que somou mais artefatos. Fechou? É muito simples. Eu sou amarelinho aqui, já tô indo aqui. Não, trata de conseguir pegar um negócio aí. Sai! Mano, tá lagando tudo. Peguei, Alexei! Peguei, Alexei! Ah, Cyrus, acredita que você deixou o Cyrus. O Cyrus deixou, mano. O Cyrus deixou, não é possível uma coisa dessa. Tá. Ai, caramba, preciso juntar item. Gente, vamos lá. Pra quem não sabe, mano, no pirâmide nós temos aqui uma… Só como eu posso dizer, uma cultura, né, mano? Da gente pegar e falar… Contar podre! Exatamente, o podre dos amiguinhos, né? E hoje temos pessoas novas pra contar podre! Cyrus, é com você, cara! Não, eu não sou novo, não. Ó, tô louco, tô louco. Vou começar com um A já, Noah. Que isso? Você é do meu time, Alexei? Ah, mas não tem nada a ver. Mas não tem nada a ver, filho. Tem nada a ver o negócio. E tem que contar mesmo, tem que contar o podre dos amiguinhos. Gente, pra quem não sabe, eu vou falar como o Noah é conhecido aqui no joguinho, né? No YouTube, né? O Noah, YouTuber. Então! Lá não, você não tacou! Nossa, peguei a referência, hein? Gente, o Noah, ele é conhecido como o cara que namora pela internet, gente. Eu acho muito estranho, sabe esse negócio de namorar pela internet? Porque ele fazia um pouco corrigindo… Lá vem, lá vem. Corrigindo, corrigindo. Não é namora pela internet, namora as pela internet. Namora as? 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 Ele não entendeu, ele é bobo. Eu entendi, mas eu tô fingindo que eu não entendi pra não explanar, entendeu? Então, como eu estava dizendo, né? O Noah, ele adora namorar pela internet, né? Eu queria entender assim, de leves assim, Noah… Fala. Por que você gosta de namorar… Qual é a graça de namorar pela internet? Porque… Cor, coramente, eu não namoro pela internet, cor. Ah… Você vai falar que não namora agora? Vai falar que não namora agora? Não namoro, cor. Ah, mano, eu tô com azar hoje, não é possível. Ó, quando você ficar na lava, pode dar barra aqui, tá bom? Cor, o Sérgio já levou um. E eu já? Ah, é a Sérgio… Sérgio, você não tem nem pra falar, mano, que tem a passar já, meu queridão. Oxi, mas não era pra falar, não. Cu, explodiu o meu lugar! Ah! 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 Dificult zero aí… Ah, o que é o que é o que eu for? O Sérgio, qual é a sua cor, mano? Vermelho, né, mano? Vermelho, vermelho. O que eu faço? Me ajuda. Explodiu esse lugar, eu sinto muito. Agora, você tem que ajudar o Noah a levar. Com doido do seu time. Noah, qual é a tua cor? Ah, verde. Não, você não tem que ler… Você não tem que ler rápido dele. Ele que tem que ler rápido dele, entendeu? Vai, meu irmão! Ah, dificult zero aí. Ah, dificult zero tem que ser três pessoas, tá? Pronto, fiz uma gabiarra no meu, vai servir isso aqui. Ah, não! Não! Ai, meu Deus! Ai, ferrou, 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 ferrou. Ferrou, 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 meu irmão. Ô, gente, vocês não querem dar dificult zero não? Não. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Eu sou do amarelo. Não, dificult zero eu aceito, 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 aceito. Ah, eu quero, eu quero, eu quero. Precisa ser três pessoas, tá, Alexei? Alexei não, o Cyrus. Mano, eu esqueci que o Cyrus é do meu time, mano. Eu esqueci. O Cole, explodiu o Luiz Paula em cima, Cole. Não! Alexei! Ah, tá cheio de peça aqui, meu irmão! Mano, complicou a situação. Peraí, 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 dá um dificult, gente. Peraí, vamos dar um dificult, porque a situação está complicada. Quem aceita dificult? Eu aceito, pelo amor de Deus, dá um dificult aí. Vai, dá dificult, alguém. Vai, vai, vai. Rápido, mais rápido que uma bala, gente. Pô, galera, meu TP bugou, e agora? Dificult, meus queridos! Alguém dá um dificult, aí. Muito bom. Dá dificult zero, galera. Vai, Alexei! Meu Deus. Vai dar dificult, vai dar dificult. Mano, eu cheguei. Não, eu cheguei. Não, 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 não. Não é possível. Não, não, não. Pois, Cyrus. Fala aí. Eu cheguei, mas colocou artefata. O arqueiro me dá uma flechada, eu caio. Oxi, o problema é seu, né? Artefata. Muito bom. Ó, pelo menos o Cyrus está me ajudando. Gostei de você, Cyrus. Gostei. Quero você sempre no meu time, tá? Concordo. O meu está fazendo nada para você. Alexei, foi você que explodiu. Você que explodiu o celular. Ih! E é o homemaker. Ó, falou cópia, hein? Eu ouvi cópia. Chamou de cópia. Então, ele está falando dele mesmo, né? Oxi. Ô, ô, Cole, posso contar do Cyrus um negócio aqui, sabe? De leves? Não. Não pode ir treinando o meu time. Nem aí. Não, mas não tem essa time, não. É o seguinte, gente. Olha só. Preciso explicar outra coisa para vocês. Além do Noah, menino que namora pela internet, entendeu? Nós temos aqui o incrível Cyrus, né, gente? O Cyrus. O Cyrus. O Cyrus, eu fiquei sabendo que o Cyrus está namorando. É isso mesmo, Cyrus. Que? Ele estava com isso, porque ele foi chifrado. Gente... Ô! Oxi! Que isso? Me estou namorando, como eu vou ser chifrado, gente? Mentira. Não, o Cyrus estava namorando sim. Gente, ele estava em cal, conversando com a namoradinha dele pela cal. Mas só que assim, eu descobri que o Cyrus, ele tem uma crush em comum com o Noah. Não. Peraí, peraí. Ah, Cole, sei o que é. O que ele falou? O que ele falou, Cyrus? Fala aí. Eu nem ouvi o que ele falou. Sabe uma das suas namoradas da web e tal? Oxi, minha namorada, Cole. Uma das asas. Ah, você tem duas, né? Você tem duas namoradas da web aí. Não tem namorada nenhuma não, Cole. Inclusive, né? Tipo assim, ia sair da web para a vida real, porque existe uma coisa chamada BGS, né, gente? Na BGS. BGS, nossa. O que é BGS, gente? As pessoas se encontram. Olha, gente, eu falei pro Cole que eu não ia, entendeu? Aí ele falou, não, vai Noah, vai. Eu falei, por que eu mandei você ir, Noah? Eu não entendi. Não sei. Então, não sei de nada. O que acontece, gente? Aí, eu descobri que o Cyrus tem uma crush bem parecida com a Noah, entendeu? É parecida mesmo. Não é a mesma. É parecida, tipo, o mesmo nome, o mesmo… Eu diria que é igual. Ou a mesma. Não. Igual a você, Noah. Não, eu… Alexei. Calma. Mas aí, ó. Mas o que aconteceu? Agora ele, né, o nosso querido amigo aí… Não sei de nada, não sei de nada. Mano, quem conseguiu destruir aquilo, velho? Olha o que fez. Quem passou o Alexei? Era o meu, velho. A gambiarra que eu fiz com a gambiarra. Já toma ainda, Alexei. Já toma ainda, velho. Quem é o amarelo? Quem é o amarelo? Não sei. Mano, deixa eu ver, ó. Eu fiquei sabendo que era uma dura desgaste. Então, assim, você tem que tomar cuidado, tá, gente? Toma muito cuidado, meu queridão. Desgasta mesmo. Desgasta muito rápido, inclusive. Então, olha… Ah, não pode ficar contando, né, Cyrus? Relaxa, você olha aqui pra tu, Cyrus. Ele tá com… Não dá pra ver daqui. Que pena. Eu tô com dois, Cyrus. Eu tô com três, hein? Eu tô com três, hein? Nossa, a gambiarra que eu fiz pra colocar os negócios aqui, velho. É eu, Cyrus. Calma, é eu. Já peguei, já pega aí, mano. Vamos lá, vambora, vambora. Não vamos ficar falando sobre as coisas do nosso time, não, Cyrus. Porque eu sei que a gente tá indo melhor do que esses dois aí, porque… Assim, eu não sei quem copia quem. O Alexeiua. É a mesma coisa. Nossa, engraçado. O Cocô falou no início que o novo me copia. Agora tá perguntando, velho. É, 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 é. Né? Só é um fioso. Ah, é, Adão? Então, você confirma que você copia ele? Não, não. Eu falei que eu confirmo que você falou que ele copia eu. Quê? É, pera, 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 pera. Explica aí, porque eu não entendi direito, sabe? Você tá bem, Nô? Isso que é uma água. Ainda tá falando que você não copia. Tá bom, mano. Mas é porque, tipo assim, mano, eles são muito iguais, velho. Eu não sei. A skin é igual, tudo tal. E aí, o Alexeiua tá me copiando. Aí vem o Nô. O Alexeiua que me copia. Entendeu? Aí fica esse negócio, assim. Tipo, eu queria saber, gente. O que vocês acham de copiar quem aí? Comenta aí, que é muito importante. Para de choco. Sabe muito bem quem copia. Ah, é ou não? Beleza. Vamos no time, eles dois. Coitado. Então, o time que são gêmeos. Eles são irmãos gêmeos. Entendeu? Oh, não. Vou perguntar pra quem copia. Hã? É o quê? Vai perguntar pra quem? Vixe, eu acho que eles estão dividindo a namorada, Cole. Alexei. É eu? Sério? Eu tô dividindo, Sério? Ô, Alexei. Vamos acabar com o Sério aqui. Vamos falar algo da... Da... Da L, né? Tem a B também. Deixa ele que eu falo da pin. Eita, bexiga. Tem tudo isso. Eita. O Sério, o Cole, ele é o garanhão. Ele, tipo, finge que senti mais nada. Oh, não. Oh, não. Daqui porque ele vai falar da pin pra ele. É, deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Pim? Deixa ele, Nelson. Ainda tem que pegar de pin. Como assim, velho? Oh, Alex. Eu não entendei. Eu não entendei. Uh! Vou ficar quieto, Sério, tá? Vou ficar quieto. É, melhor. Melhor pra todo mundo, gente. Bom. Ó, vocês tão vendo que tá vindo aí os podres, tipo, já tá vazando o negócio da loma, né? É que você não tem a print, Cole. Eu tenho a print, depois te mando. Eu também tenho a print. O negócio falado assim, Cole. Amor. Eita, já tá se chamando de amor? Já! É, me chamaram de amor, tá vendo? Caramba, Cyrus, tá... Tá um crime, Cyrus, eu tô gostando de ver... E eu não, longe de mim fazer essas coisas... Mas tá, ó, a parada é que o Cyrus está namorando, mas como é que é, Cyrus? Você não está mais namorando porque levou chifre? Como é que é a situação aí? Porque eu gostaria de sentir... Não tem nada a ver, tô namorando... Não, 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 foi porque me falaram... Desculpa, Cyrus... Sei... Porque... Claro... Coitado, Cyrus, gente, agora chega de focar o Cyrus, volta pro Noir. Oxi, oxi, vou voltar pro Cole, vamos, galera, vamos lá, é isso aí. Vai, Alex, o pior, Cole, o pior é que não tem nem podre mil, nem tem pra falar, é só dos dois que tem, né? Ah, não tem seu não, Alex, não tem seu não? Lógico que não, qual foi, Cole? E o Alexei? Eu tenho podre seu, Alexei, queria falar nada pra você não, sabe, mas tipo... Eita, eita! Sai, Cole! Poxa, tô batendo no cu! Sai, Cole! Sai, Cole! Não! Não! Peguei, meu irmão, peguei! Peguei, meu irmão, peguei! Não brinca não, Noa. Não brinca com quem é, me derrôs? Deixa eu ficar... Relaxa, Noa, tô ganhando, fica tranquilo, tô ganhando. Não, gente, eu fiquei sabendo que o Alexei falou que a gente não tinha podre, mas a gente tem podre. Porque o que acontece? Ah, lá vem, lá vem. Alexei está com um lancinho aí por fora, eu fiquei sabendo, né? Qual foi, Cole? Qual foi? É, não está lancinho com a menininha, né? Vamos lá, vamos contar. E, Alexei, eu queria que você explicasse mais como esse lance era amor, ou vocês só estão ficando, entendeu? Cole, Cole, tanto que ele fica saindo aí, né? Ai, eu caí no foito, sozinho! Ah, o Cyrus roubou o negócio, mano. Ah, mano, vou ter que dar barra-kill, velho, de novo, pelo amor de Deus. Então tá, Alexei, você não falou pra gente, Alexei, como é que é a história? Falou o quê, Cole? Qual foi? Porque aqui no joguinho, você é casado com a Matilda Sofrida. Roubou, roubou doente. O que? O que? O que? O que? Ah, o Cyrus, você é do mesmo time, Cyrus. Não dá pra encher o Cyrus. O que eu fiz? Você tirou a ponte, eu caí da ponte! Ah, não sabia não. Nossa, é um enérgúmero mesmo. Mano, o Cyrus, não, o Cyrus, pelo amor de Deus, mas não faz isso. Vai, Cole, tira a ponte do CCI dele. A ponte do quê? Ah, gente, eu não falei também, mas o Alexei é rico, tá? Rico? Isso não é um podre, né? Isso não é um podre, mas pra ser Alexei... Pra que é isso, galera? Cagado de rico! Ele é milionário, galera. Vamos concordar. Eu sou rico? Ele é bem rico. Não, tá bem exagero. Ele não tem Lamborghini. Mas ele tem dinheiro pra comprar em um carrão. Cara, eu vou nem te falar que ele tem dinheiro, né, Cole? Eu vou nem te falar. Quem tá bem com? O Cole é bilionário. Não, ele não tá falando de mim, não. Ele tá falando do Cyrus mesmo. Eu acho que eu não tenho dinheiro. Cyrus é rico também, viu, gente? O Cyrus tem muito dinheiro. O Cyrus tem carro, ele é bem rico. Cara, eu sou o único pobre aqui, galera. Go to you, gente. Deve ser mesmo. Deve ser. O Cyrus é o único pobre. O Cyrus é o Alexei. E ele quer comprar um cabaro? Ele também. Ele quer comprar... Ah, o Cyrus tá falando isso aí, gente? Nem te conta, o cocô de bichinho é rico. É. Mas o Alexei também é rico. Pelo que eu tô sabendo, o Cyrus tem um Corsa, né? Então, né? Tem um Corsa. Tem um Corsa. Ah, isso aí eu não sei. Isso aí eu não sei. Eu não vou falar a coisa que eu não sei, entendeu? Sai, filho da mãe. Sai, co... Vem, Alexei. Calma, eu tô chegando. Eu tô chegando. Como é que o Cyrus tem uma arma aqui, velho? Ah, meu irmão, ele tá quebrando a mergadura, meu irmão. Sai, pai, tu tá com a carta. Colocou. Sai, filho da mãe. Nossa, que moleque chato, mano. Muito chato você isso. Sai. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. Toma a carta. Toma a carta. Vai, vai, vai. Tô segurando, Alexei. Tô segurando. Vai, vai, vai. Vai, segura, não. Segura, não. Tô passando. Vai. Cadê o Coul? Cadê o Coul? Ah, meu irmão. Acabou o negócio, meu irmão. Ah, ele pegou um velho. Mentira, mano. Nossa, que raiva do novo. Peraí que eu vou pegar a espada também. Que ótimo, mano. Ó, eu queria falar pra vocês assim. Nossa, mano. Esse Batman é implacável, velho. Que isso, mano. Ele é muito forte. Ele tem muita coisa, velho. Não é nada. Ele é fraquinho. Peguei aqui. Tá, ó. Eu queria falar pra vocês que neste momento falta 1 minuto e 40 segundos, tá? Então vocês têm aí 1 minuto e 40 segundos pra levar o que resta, entendeu? Eu não sei quem é que vai ganhar e quem vai perder. Porque quem perde, gente, infelizmente, tem que usar skin zoada. E a galera que comenta com a skin que a pessoa tem que usar. Tá ok? Tá ok, tá ok. Então tá. Olha, eu não sei. Eu já tenho até algumas ideias aqui, né? De skin pro Noah. Oxe, pra mim? Por isso, eu tenho. Por isso, eu tenho duas ideias de skin, gente. Eu tenho duas skins aqui. Ah, não. Lá vem, lá vem. Quer ver? Eu já sei o que que é. Só de skin pro Noah também tem ideia, Cole. Ah, não, mano. Olha lá. O postário também, hein, Cole? O postário também tem ideia. Eu tenho ideia pro Cole. Cole, eu tenho ideia. Cole de biquíni. Imagina, Alex. Não, o Cole tem que ficar de biquíni rosa ainda. De biquíni. Imagina. Ah, eu tenho ideia pra mim. Alex, é de biquíni, né? O que mais engraçado. Vamos conversar, mano. Como assim? Beleza, Cole. Tá bom, Cole. Ah, é o povo que perde, Alex. É o povo que perde. É, eles pediram, tipo, já pediram o Johnny de biquíni. Já usei o Johnny de biquíni. Mano, foi muito engraçado o Johnny de biquíni, velho. Não! Ah, meu Deus, Cyrus. Ó, gente, 40 segundos, tá? Pra acabar o negócio. Já se passou aí um minuto, meu queridão. Eu acho que eu não vou conseguir, mano. Pegar outra aqui, mas... Eita, quem jogou gás do riso aqui? Foi eu, Alex. Não foi eu, não, Bobo. Eita, joguei! Joguei o... Eita! Sai com! Ai, tá pegando o fundo. Vai, Alex. Vai, Alex. Vai, Alex. Já tomo o combo, né, Alex? Como é que eu posso usar arma, Cole? Não usa! Ah, a gente perdeu o item. Perdemos o item, Alex. Sai, mano. Que bicho chato. Eita, que que é isso, mano? Filho da mãe, tô jogando desagostinho. Ah, Alex. Vai lá, combate. Vai, bate. Eu vou bater ele, bosta. Vou bater você. Matar você, você trouxa. Ah, minha espada quebrou, mano. Como assim, velho? Explode. Vai, Alex. Ele explodiu. Não, não. Ele roubou, véi. Que ódio. Nem vira nada pra mim. Ah, gente. Acabou o tempo. Faz 15 segundos que acabou o tempo. Vamos batendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, agora tem que dar o barra clear, arroba. Já dei barra clear, Cole. Relaxa. Muito bom, gente. Agora vamos fazer a contagem pra ver quem aí foi que ganhou o joguinho, tá? Eu não quero que ninguém chegue lá perto de mim. Todo mundo pra cá. Olha, o Sarah está lá. O Sarah está lá, Cole, tá roubando. Tá roubando, Cole? Tá roubando. Tá, tô contando. Sai daí, Sarah. O Alexei deu TP. O Alexei vaza, que eu estou de olho em vocês. O que eu tô na mesma sincronia, viu? Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos começar por esse lado, né? Que foi o lado mais regaçado. Tinha de voltar aqui. Ó, o Noa, ele conseguiu juntar 1, 2, 3, 4. Nossa, que horror, não. O Alexei juntou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não foi? 10. Foram 6. Tá, então aqui eles têm 10, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Cyrus tem... Meu Deus, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganhou de lavada. Eu dei o Noa. Foi muito bom. Ganhou de lavada, verbal. Eu quero o Noa. Posso falar? Vamos lá, vamos lá. Coloca o Noa. Nem vai me colocar pra direita, hein. Ó, vamos fazer o seguinte. Agora vocês podem dar as sugestões de vocês, tá bom? Então faz o seguinte agora. Qual sugestão, Cyrus, você dá pra skin do Noa? Do Noa? Noa de calcinha, Rosa. Não, sai, não. Olha, eu vou... Eu vou dar o pistão aqui, entendeu? Se a galera quiser. A youtuber... Que o Noa tem rolo. Ai, meu irmão. Que chato. Meu irmão. Quem é aprova, escreve hashtag aprova. Já o Alexei vai ser Alexei de lingerie. Rosa. Lingerie. Ô, Col, não podia ser de Matilda Sofrida, não? Não, Matilda Sofrida não vai ser tão engraçado. Se a galera quiser, também dá pra pôr. Mas olha, eu acredito que o Alexei de lingerie, entendeu? Vai ficar muito engraçado. Eu já usei, Col, já usei o Charles. Não tem problema, usa de novo, usa de novo. Mas lingerie não, vai ser de calcinha e o dental. Eu já usei o dental, Col. Já usou? Nossa, que interessante, Alexei. Aquela vez, Col. Aquela vez lá, ó. Ah, esse já usou? Caramba, eu não sabia que você usava. Eu pensei que você usava cueca, entendeu? Eu fiquei meio assim. Ah, pronto. Não sei. Então tá, gente. Comenta aí quais que vocês não querem que eles usam, entendeu? Que é muito, muito, muito importante, tá bom? Mas olha só, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pro Koko, que é muito importante, tá? Não esquece, gente. Passando pra todo mundo que participou do vídeo, que é muito importante, porque eu estou explanando tudo os podre deles aqui, entendeu? Com o Tuk, com o Faraó, não deixa nada passar em vão, peço? Mas é isso, galera. VAMATUMA! Ô, o Faraó voltará pra Tumba. Valeu, falou. E eu fiz o quê? Eu fui! T POW! Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. E aí? Tchau. E aí? Legenda Adriana Zanotto